Salve, salve seus roupas da cabeça, como que vocês estão rapaziada, eu estou só de boa, feliz e louco como sempre mano Eu vou vender minha empresa, mas não é estrigado, mas é igual cigana, não é vive de rolo aqui, não é compra, não é vindo, não é vindo E o moleque gostou aqui da minha empresa aqui mano, tá doido pra comprar, e ela é ela aí, o tamanho da bicha A merda é toda iluminada A merda é ali mano, tá aqui 120 cacau Do lado dos policiais aí, não tem dó não mano, mas é, pode ter dó não das coisas, dó não mano, o negócio que o cara quer comprar, vende Vai ser de mim que ela tá da canha, vixi, fiquei agontado Isso é um contrato mano Deserto aqui já Oxi, tá doido Eita porra Estúpido Estúpido Cabrón Tchau Tchau Eita Tchau Tchau . 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 Fiquei o que? Fiquei o que? Você está no nome fresco? Homeboy? Ah mano já era Comprei em preço por 70kk Tu vendeu por 120kk Já era É isso Eu vou ser violado aqui! Você está morto Eu vou te matar se você me tocar de novo Um salve para Nikes Pendejo Fiquei o que? 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 Fiquei a P70kk Aliás comprei a P70kk E vendi ela por 120kk porque é uma empresa linda demais E vale isso mesmo Fiquei a P30kk Obrigado.